Esse mapa é bosta Agora ferrou, agora ferrou Agora ferrou Ferrou tudo O esquema é aqui pegar o Pulse Ferrou tudo E pronto Vamos lá naquele lugar lá Vamos a final Eu vou de Frost Não, aqui é bom, deixa o refei Bom, bom Nenhum dos dois Eu não queria É um F, Beto Beto e o Atendimento Pô Paulo, que você foi de Quebra, que eu fui de Frost já Obrigado É que o Paulo Ele é um Paulo Ele é um Paulito Ele é um Paulo É sentido? Ele é um Paulo Meu Deus Ele é um Paulo Ele é um Paulo Puta, aqui ainda Calma risada, calma risada Calma risada, calma risada Ewa! Digiidinho! Digidinho! Digidinho! Ah! Marquei! Eu marquei! Que fosse eu legal! support aqui. Forra! Marquei! Marquei! É, vai! Reboca o carregador! Ih, pra tu que c... Eu sou muito ruim nesse lugar, nesse mapa até que eu sou bom. Eu dei esse lugar pra defender, mas amo ele pra atacar. Deitei, deitei aqui o Teth, deitei o Teth. Tem outra aqui, ah essa tá dentro, essa tá lá também. A gente tá lá também. Ai, tá atrás. O Sled, mano. O Sled tá na janela. Pô gente, o Sled, o Capitão tá dentro. O Capitão tá na. O Sled tá, o Sled tá... Tem o Sled, mas um fora. Tem o Sled fora e o Sled tá na janela. Capitão tá na A, hein. Capitão e Aston A, Capitão e Aston A. Eu dei deitei com o Carpaz, dei deitei Carpaz, dei deitei Carpaz. Ai meu coração! Ai meu coração! Deitei Carpaz, Carpaz, Carpaz. Ai meu coração! Ai meu coração! Ai meu coração! Vou de Black! Vai! Ai eu vou de ter Mike! Eles nunca vão escolher aquele lugar, né? É, mas o que? Ai meu coração! 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 Cacau! Ai meu coração! Ai meu coração! Vou de jeito com o Black! Eu vou de jeito de ser deitado no Carpaz. Vou de jeito! Vou de jeito. Eu acho! Eu acho! Não sei! Quanto é do Paulo, gente? É 30. É o mais baixo daqui. e não ó calma que eu comecei a jogar essa semana mesmo eu te carrego também eita são burro são burro e mande burro eita a geral aqui vamos lá eu vou eu vou ficar pescando janela de longe para ficar pescando janela de longe a banheira vai dar uma cagada fazer o que eu deitei no capacho não dá um grito é de boa de boa tem um pulso aqui dentro ele tá vendo você calma tá de fora eu vou ter que desligar o do que é o pulso tá saindo pulou a janela saiu da bomba saiu da bomba saiu tem dois caras na bomba aí eu posso dar um tem mais matem o smoke tem mais um aqui da cara não ficou bom ele tem mais aqui que ele dá pra morrer aonde velho foi jagger o cara mora eu tô lá em cima o pulso o doque tá no lado tá no ar e aí e aí a mãe porém o outro não sei que ela aquele bagulho é tudo lá então fica aqui capítulo cara capítulo capítulo cai porca e tá porra tomei da vaga tá falando que ela está lá em cima eu vei dois sim boa 2x2 time o aval que o posto também em cima eles vão descer com certeza é que desce com ele cara desce com ele dele planta essa da cover senão a gente vai tomar no cu é o que eu tô usando negócio dele que estou usando negócio dele a gente conhece paulo porra aqui planta aberta aí para o buraco acho que é dando cover vai lá na janelinha da cover boa 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 vai lá na janela e o outro isso boa vai planta 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 aberta planta olha em cima vai 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 sai 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 cara sai sai para fora sai para fora porra caralho que bocão é só o imã ela fingiu para matar ela tá ligado e eu mandou o famoso que uma crise mas eu tipo eu fiz bem porque eu joguei a fumaça da gente foi lá no mv porque eu vim a de rua que ele tem tipo ela veio correndo para ela e eu vou de fora não pega a volta pega volta pega volta pega volta eles pegar então volta é isso alguém vai de frost então hoje que eu não sei não sei ai tá bom tá bom tá bom tá bom tá mas dá para segurar então fica dois na bomba a e três na b velho se não vai dar merda se eu vou ficar não vai lá fora não eu tô de posto não 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 vamos lá fora fica dentro das bolas relaxa vou colocar uma câmera que eu me reforço a sapão lá em cima vou colocar uma banheira também tem que reforçar aqui não em cima também cara tá dando uns lag aqui gente o teste ele gostou de um jeito isso é morreu que eu não peguei não estrae não o trem não tem aqui ó alguém fez alguma coisa nesse lado aqui é o dano é o garoto nossa vou colocar uma câmera no lugar tão bom e olha lá minha câmera da volta só falta força aqui não olha minha câmera da volta aqui não dá uma olhada aqui no cara e isso é que é que eu vou destruir com o carrinho eu sei opa tá pegando o começo até um tem um cara que é um cara que na janela passou para outro lado ele pode dar o famoso rush ele tá aqui ó aqui não aqui dá para você matar tem quanto só ela e cheguei a pegar pezinho vai pegar pezinho cuidado tem um ano fez mas foi para a janela a janela bater mas é uma terra essa tese vai vir mais uma que eu acho que aí já que eu vou aí tem não tem não deixa eu esconder esconder e vai ver ver porra desculpa aí velho tá mirando nele que me anda é essa não tem nada que me traz peguei o do banheiro onde é que tá o cara os lá está boa boa o rapaz mandar um teca eu tava tirando o cara que queria acessar nele o desespero garoto e não tipo a minha foi automaticamente para ele vai que nem vai que nem sei que nem e não vai vale isso aí mesmo eu vou junto com eu vou saída de e vai leste não vai oeste alguém já vai todo mundo eu peguei 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 mas é dropa ai no jogo E aí E aí E aí eu tô ouvindo coisa acho que é embaixo acho que é lá no mesmo lugar ou é onde não a eu vou oeste então eu vou eu vou oeste eu vou oeste alguém vem comigo oeste eu vou tentar levar já dois para dar vantagem para o time não tomar somente ó e ninguém comigo não vou eu vou eu não vou capitão eu consigo conseguir fazer um estrago aqui eu vou que tem de gente a borrar E aí tem mais um quem é parte eu já teve malatada eu tenho que eu juro por deus eu tenho que eu tenha uma vó corretora eu acho que né eu acho que a janela eu vou vamos aí 21 Mentira com o Matrisp da na p... o Doc está deitado lá 2001 não tem ninguém dentro da bomba B Opa esse é um carrinho aí na vamos cuidar eu deitei o Hulk, deve estar aí vendo ele você deitou alguém? ai carai ai que passou na minha frente Paulo porra eu quero ir plantar aqui eu ia levar o cara mas ele passou na minha frente porra Paulo ai meu Deus tem o cara aqui que mentira deixa eu marcar lá o portão peraí peraí cara você ta doido planta velho ai meu filho eu te peguei vim flutar matei o sei lá quem quem que foi fora quem saiu to marcando o principal aqui a cara eu tirei na valk eu tirei na valk mas ela me levou vai sair o que vai fazer O que você tá fazendo, véi? Tá drogado, mano. Calma, quando ele estiver... Ai, boa! Eu tava vendo o S que contou, sei lá, achei que era ele. Assusta tua mãe, véi. É, se bugou no chão, mano. Eu ia matar o cara que passou na minha frente? É, véi. Sabe o que o cara tava ali, mano? Foi o Divaldo de novo. É, agora qual? A Senal? A Senal, eles vão fazer a mesma coisa aí. Alguém pega a Hulk, tira a Capca e pega a Hulk. É, Paulo. É, Paulo. Paulito. Vai aqui, Vos, vai aqui, Vos. Pô, seu benzinho. Porra, porra. Porra, porra. Ah, não, aqui é bom, aqui é bom. Vocês querem ficar naquele lugarzinho lá? Lá, lá do outro lado, ó. Que lá é manjado pra caramba. Pô, pega a Hulk. Pede aqui, Hulk. Já falta a Hulk só pra um. Só, 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 só. Vou deixar a câmera pra cá, ó. Você pega a janela? Jairo de Valkyria. Ué? 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 Não, até que você tá indo bem, mas antes você não gostava muito de Valkyria. Pergunta pro Gart, filha da mãe. É, da idade? Quando eu tava jogando Hulk, eu dei pelo Valkyria. Ah, eu tô falando que quando eu jogava com ele, tipo, eu não gostava nem um pouco de jogo. Ué? Eu sempre joguei. É... É... É oeste. Oeste. Oeste vale. Oeste vale. Pra cá. Cusão. Tô com duas camas. Cuidado aí, pulso. Se apareceu o coco. Eu achei. Vou ver aí. Deixa eu ver a câmera. Ai, caralho. Ai, já entrou já. Você entrou? Pula essa porra. Caralho! Caralho! Tô achando frenético. Boa, 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 Paula. Ai, caralho. Você é onde? Caralho! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Véi, sai os dois de trás de tudo, véi. Puxa. Aí, ó. Puxa nele. Aí, ó, porra. Peraí que eles estão aqui. Tem uma granada. Boa, gente. Ah, e o do lado ali, não pegou o do lado. Pô, ó, querido. Foi eu? Pô. Tá ficando pra caralho, né? Nossa, era pra eu ter errado muito esse tiro. Boa, Tim.